Música O governador João Doria anunciou no dia 14 de dezembro, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, um aumento de até 73% para os professores da Rede Estadual de Ensino de São Paulo que ingressarem na nova carreira docente. Confira um trecho. Nós vamos enviar agora nos primeiros dias de janeiro para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. A proposta para um novo programa no início de carreira dos professores na Rede Pública de Ensino do Estado de São Paulo. Isso significa que no início de carreira os professores terão 73% de aumento. A sua base salarial que hoje é de R$ 2.886,00, pela jornada de 40 horas semanais, professores vão passar a receber R$ 5.000,00 por mês. Uma aprovação inédita, repito, histórica do ensino no Estado de São Paulo, referendando a qualidade dos professores e lembrando que também professoras e professores no topo da carreira também serão valorizados com aumento salarial e promoção por mérito para aqueles que fizerem doutorado e mestrado. Algumas premissas. A gente está falando de uma nova carreira. Então, para cada profissional que estiver em um estágio diferente, será dada a possibilidade da escolha do profissional. Então, ele poderá optar dentro da reestruturação se ele quer ficar na carreira atual ou se para ele é mais vantajoso vir para a carreira nova. Dependendo da situação, sempre poderá ser a escolha do funcionário, do colaborador. Cada docente poderá, portanto, fazer a sua opção com base na sua realidade individual, governador. Impedindo, assim, que haja uma injustiça. Todo mundo precisa vir. Não é obrigatório o mandatário, porque é uma mudança aqui de perfil da carreira, a nova carreira em subsídio, a atual em vencimento. E quem desejar poderá permanecer, portanto, no modelo atual. O CPP começa a fazer as primeiras análises sobre a proposta que, para entrar em vigor em 2022, precisa ser aprovada pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Olha, vou dizer uma coisa, eu não sei qual é a implicância que os governos têm com o magistério, com o professor em si, né? Porque a cada proposta, a cada PL que anuncia, a Assembleia tem que pensar muito bem se vai aprovar o que a Odória está apresentando. Mesmo porque, além de deixar o aposentado de fora, e a carreira no magistério, como é que fica? Milhares de professores aposentados, milhares de professores ganhando mal. Que o São Paulo, sendo o estado mais rico da federação, teria que pensar, porque a educação é o que acerta o mundo. Não só o Brasil, não só o São Paulo. O CPP é contra essa proposta, não só em nome do aposentado, não. Em nome de todo o magistério paulista e até brasileiro, porque a educação nesse país, nesse estado, nessa cidade, é sempre a última a ser pensada e defendida. Na verdade, o que nós temos é a máquina publicitária do governo tentando exatamente passar uma informação que não é aquela verdadeira e que o professor realmente esperava. O que nós temos, e não podemos de maneira nenhuma aceitar, é que os aposentados fiquem fora desse processo. Mais uma vez, além dos descontos extorsivos que estão sofrendo, de repente o governo vem com essa proposta, não sabemos ainda perfeitamente, só sabemos aquilo que o governo falou. E o que o governo fala, muitas vezes, não se escreve. Então, nós temos que aguardar realmente essa proposta, mas de antemão podemos afirmar que não podemos aceitar aquilo que está sendo proposto. Aposentado nenhum pode ficar fora de nenhuma proposta. E uma proposta também, que para que o professor venha a receber determinado aumento, ele tem que optar por essa nova carreira, também não é assim tão apetecível. Antes de mais nada, é preciso que a gente não se esqueça de que o magistério paulista ficou sete anos sem qualquer reajuste, o que levou ao esgotamento, o poder de compra do professor. Nós não podemos nos esquecer disso. Agora, no período eleitoral, vem o governador procurar seduzir o professor para aceitar a proposta que ele traz. E a proposta, aparentemente, é bonita. 73% de reajuste. Mas é preciso detalhar e é preciso também que o professor compreenda o seguinte, nem todo mundo vai ter 73%. Nem todo mundo. Ele vai construir uma nova carreira com opção para o professor aceitar ou não. Quem aceitar terá algumas vantagens, mas não terá a segurança que outros procuram ter associado, é claro, a um ganho maior. Eu vou dizer de uma forma também muito clara o que o CPP vai fazer. Ou contempla e bem todo mundo, inclusive o aposentado, ou o professor, nas eleições. Não é que vai deixar de votar. Vai trabalhar contra. O que vai chegar contra. O que vai passar? Vai trabalhar contra.